Olá a todos, meu nome é Alexandre Ragozini e vamos realizar agora a análise do franco suíço para a próxima semana que começa dia 13 de dezembro de 2010. Mas antes, eu quero destacar que esta é uma análise exclusiva da Escola de Operadores, uma instituição diferenciada de ensino voltada ao mercado financeiro, independente de bancos, corretoras ou qualquer outra instituição financeira, com cursos de imersão em Forex e Bolsa de Valores, presencial e online, para qualquer parte do mundo. Acesse nosso site e conheça nossa proposta. Bem, o rompimento da linha superior do significativo canal de baixa, identificado aqui no gráfico diário na tela pelas linhas negras, então esta linha superior do canal de alta, o rompimento que aconteceu aqui no final de outubro e depois o retorno a essa linha rompida agora como suporte que aconteceu aqui neste dia de baixa, isso foi no começo de novembro, indica a continuação e também principalmente a formação de mínimas cada vez maiores após o rompimento deste canal de baixo, então temos esta mínima, temos esta mínima e temos esta mínima atual, isso favorece os compradores e indica a continuação do momento de alta do frango suíço. E também vemos claramente a formação atual de um canal de alta, identificado aqui pelas linhas azuis. Esta linha inferior, esta linha superior, esta linha superior do canal de alta e aqui temos uma linha intermediária, esta daqui. Bem, com todos esses fatores, a nossa estratégia para o franco suíço, para a próxima semana, vai ser de compras, sempre de compras em suportes. Então temos o primeiro suporte, 0,9785 barra 0,9760, aproximadamente neste nível de suporte aqui, com o stop abaixo do principal suporte, que é 0,9730, desde lá de trás, este é o importante suporte, com o limite aqui no topo do canal de alta, 1,0050, aqui assim, este é o limite. Agora, caso os preços fechem abaixo do suporte 0,9730 já mencionado, eu vou pintar de novo aqui a linha, Se os preços fecharem abaixo desse suporte, aí esse momento atual de alta fica cancelado. É isso então, acessem o nosso site acima para se cadastrar em nossa newsletter semanal gratuita, e a nossa próxima turma do curso de imersão presencial em Forex para 2011, será do dia 26 ao 28 de janeiro. Muito obrigado a todos e bons negócios! Até a semana eu vou gravar vídeo de tudo!